O vídeo cheio de palavrões e baixarias da reunião ministerial de 22 de abril, que mais parecia uma esbórnia de fascistas, revela que o Capetão está acuado, está meio desesperado, por isso que ele não queria que o Celso de Mello aprovasse a divulgação do vídeo. O vídeo confirma que ele de fato interferiu na Polícia Federal porque teme pelo futuro da família, não da família brasileira, da família dele, e teme também pelo futuro dos amigos, dos milicianos. Ele mesmo diz que o governo está próximo de um iceberg e sabe que está cada vez mais isolado politicamente e desgastado na sociedade. Na quinta-feira passada, dia 21, o jornal Valor Econômico, que é dedicado ao empresariado, ao meio empresarial, destacou, aspas, em alta, taxa de reprovação no Bolsonaro chega a 50%. A matéria tinha como base uma pesquisa realizada pelo IPESP, sob comenda da XP Investimentos. Que é um antro dos abutos financeiros, dos rentistas. Ela mostra que a avaliação negativa do governo atingiu um marco recorde de metade da população. Como registra o jornal, para exatos 50% dos brasileiros, a gestão de Jair Bolsonaro é ruim ou péssima? A taxa representa um acréscimo de 11 pontos em relação ao patamar de janeiro, que era de 39%. Nos primeiros dias de 2019, logo no início do seu mandato, a taxa de ruim e péssima era de 20%. Na contramão dessa tendência, a aprovação a Jair Bolsonaro segue caindo. Começou com 40% de ótimo e bom em janeiro de 2019, recuou para 32% um ano depois e continua em declínio. Na pesquisa atual, a taxa de aprovação apurada foi de apenas 25%, dois pontos a menos que o observado alguns dias antes, em 30 de abril. A pesquisa segmentada ainda apresenta outros dados relevantes. Ela mostra que a maior taxa de aprovação a Bolsonaro, ou Capetão, ocorre exatamente entre os que se declaram evangélicos. 37% deles avaliam que o Capetão tem uma gestão boa ou ótima. Mas essa taxa também teve uma pequena queda. A aprovação era de 41% no final de abril. O segundo segmento mais bolsonarista, segundo o IPESP, é a dos eleitores do sexo masculino, com 33% de aprovação. O mesmo patamar da pesquisa anterior. Entre as mulheres, a taxa atual é bem menor, de 18%, segundo a pesquisa. A pesquisa, volto a dizer, comprada pelos abutres da XP, ainda aborda a percepção econômica da sociedade, que é o de interesse do meio empresarial. Ela confirma que um número crescente de brasileiros atribui a Jair Bolsonaro a responsabilidade pelo caos econômico no país. Hoje, 23% dizem que ele é o principal culpado pela crise. É a maior taxa desde o início do mandato. Segundo a sondagem, os brasileiros estão descrentes em relação à política econômica do governo. Para 57%, a economia está no caminho errado. Isso é um recorde desde o início do mandato. 28% acham que ela está no caminho certo. Em síntese, Bolsonaro segue afundando, afunda cada dia mais, e Paulo Guedes, o tal do posto de piranga, faliu. Por falar no abutre Paulo Guedes, nem mesmo a mídia rentista, que sempre garantiu sua blindagem e defende as mesmas teses ultra neoliberais para a economia, aguenta mais a sua inépcia e incompetência. Em meio à pandemia, que eleva a quebradeira das empresas e gera ainda maior desemprego no país, o posto de piranga está paralisado, segue e vai sendo desmoralizado. O jornal Valor, por exemplo, o colunista Ribamar Oliveira critica o ministro pela ausência de políticas consistentes de apoio financeiro às micro e às pequenas empresas. Ele cobra maior urgência nessas medidas de ajuda de Paulo Guedes. Diz ele, antes que seja tarde demais, na situação em que estamos vivendo, de quase completa paralisação da atividade econômica, com economistas mais pessimistas, já projetando queda do PIB acima de 10%, só há uma maneira de ajudar as pequenas e microempresas, o Tesouro bancar o risco da operação de crédito, afirma o colunista do Valor. Já o colunista da Folha, Vinícius Torres Freire, cobra de Paulo Guedes um plano mais nítido para enfrentar os impactos da pandemia do coronavírus na economia. Diz ele, o plano de criação de empregos do governo parece cloroquina, afirma. Pessimista, ele critica as platitudes, as besteiras do Tesouro da Economia. Ele ironiza as bravatas do ministro de que prefere reduzir impostos a gastar mais dinheiro público. Aspas. Foi o que ele disse também faz dois meses, no início do pânico da epidemia. É o que ele diz desde 2019. É o que se diz desde 2017. Aliás, desde Michel Temer. Assim colocado, não faz sentido. Ou seja, Paulo Guedes está infectado. O posto Ipiranga faliu. Em tempo. Quatro ministros defecados em cerca de um mês. Henrique Mandetta, Sérgio Moro, Nelson Teixe e Regina Duarte. Os filhotes mimados sobre investigação da polícia. E a queda da popularidade confirmada nessas pesquisas. Desse jeito, ninguém vai conseguir controlar o psicopata Jair Bolsonaro e o seu piriri verborrágico. Isolado e desgastado, ele vai ter que tomar muita cloroquina para aguentar a situação.